A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, vamos tomar aqui então o nosso cafezinho Um brinde do meu aniversário para com vocês Todos os gentes aqui tomando um café, o que vocês quiserem Tá bom? Mas brindem comigo Um bem-haja a todos Muito gostoso, muito bom Apesar de ser o meu aniversário Minhas amigas Não vou fazer nada de especial hoje Porque vou deixar mais para a frente Vou aí talvez mais para quando a Rita fizer o seu aniversário A gente faça alguma coisinha assim, família E aí sim, eu comemoro o meu aniversário com ela E porquê que eu não vou fazer nada? Não vou, porque estamos aqui também com bastante desgastos Com essas coisinhas que a gente está a preparar Vamos também fazer muitas coisas hoje E a Rita preparou-me, ela fez-me ontem de surpresa Um bolém Que mais logo a gente depois há de partir Um bolém muito simples Mas eu já vi que ele é muito bonito, o bolo E depois a gente come aí Durante o vídeo A gente festeja Com aquele bolo Enfim São coisas que as situações aceitam Mas que primeiro acudir às prioridades Não é? E é então Vamos a ver mais para a frente Como ela também faz o seu Quem sabe Não seja no Pinhal da Paz Quando o tempo ficar mais aberto Não é? Porque temos muitas coisas agora para fazer E minhas amigas Comemorações Interessa mais É comemorar todos os dias Uns com os outros Não é? A gente sabe que O aniversário é uma data especial É uma data que marca-nos o nascimento Que a nossa mãe nos teve Não é? Enfim É uma mistura de sentimentos E também tem a minha filha no Canadá Não é? Fica assim uma mistura de sentimentos Com os meus filhos presentes E com a letra mais também afastada Não é? Enfim Vêm muitas recordações À minha memória Aqui Temos agora o nosso livrinho Do nosso Evangelho Diário Para depois fazer aí Um apanhado de certos clipes Que eu vou dar Não todos Porque o José vai gravar O Fernando não sei se vai gravar Não é? O que é que ele vai misturar Mas Eu de repente mostro só O que eu vou fazer mais É mostro A vocês aqui Com várias limpezas Durante o dia E hoje É sábado 7 de maio Ok Hoje é dia de Santa Domitila Bora lá Para a leitura da palavra Muitos dos seus discípulos Ao ouvirem Jesus Disseram Dura A esta linguagem Quem a pôde ouvir? Jesus Conhecendo no seu íntimo Que os seus discípulos Murmuravam por isto Disse-lhes Isto Escandaliza-vos Escandaliza-vos Que será qual dever Distribir o filho do homem Para onde Estavam antes É o espírito Que verifica A carne Para nada Aproveita As palavras Que eu vos disse São espírito e vida Mas há alguns de vós Que não creem Com efeito Jesus Sabia Desde o princípio Quais eram Os que não acreditavam E quem havia De o entregar Depois acrescentou Por isso Eu vos disse Que ninguém Pôde vir a mim Se não lhe for Concebido Por meu pai Desde então Muitos Dos seus discípulos Retiraram-se E já não Andavam com ele Por isso Jesus disse Aos doze Também vós Quereis Retirar-vos Simão Pedro Respondeu Senhor Para quem Havamos nós De ir Tu tens Palavras de vida Eterna E nós Acreditamos E sabemos Que tu és O santo De Deus Agora vamos Para o resumo Hoje Não permitas Mas o vídeo Mas o vídeo Fica muito grande Sabem E tem pessoas Que gostam De vídeo Grande Outras Que gostam De vídeo Mais pequeno Enfim Eu noto Que quando o vídeo Fica maior Tem muito menos Têm muito menos visualizações E juntando o útil Ao agradável Temos que Primeiro que tudo É ver Para a palavra De sempre prioridade Só quando eu não posso ler Pano de novilho E panquecas Como quiserem Chamar Foi um vídeo Que eu tive Cinco horas De pé Não se faz Assim No instante Sabe Que os meus vídeos São bem Completos São vídeos Que Têm Introdução Têm Meio E têm Fim Eu nunca faço Uma receita só Faço Várias receitas Num vídeo só São almoços Bem completos Às vezes Desde a sopa Até Ao pão Ou à sobremesa Por isso Não me vejo Lunga mais Não me vejo Estar aqui A esticar Nem Afandar Quem quiser Veja Espero que Tiram dicas Não é Porque Como eu já disse Muitas vezes Os meus vídeos De receitas São para o dia a dia São receitas simples Mas As pessoas É que sabem Não é Enfim Minhas amigas Fiquem por aí Se vocês quiserem Ficar E Até Mais daqui O bocadinho Minhas amigas Eu quero filmar Aqui o bolo Que a Rita faz Ah Ela faz ontem À noite À noite À noite Ah Estão a ver Quero mostrar-te a minha Rita Que ela está aqui preparada Para lavar as paredes Vocês que vejam Só com duas maestras Eu conheci Ele chega de boa E então A gente vai Trabalhar aqui Bastante hoje Mas ela quis fazer um bolo Para mim E disse a ela Não queria fazer nada Não queria fazer nada Ficava para o peixe Os olhos dela A gente Comemorava tudo junto Mas a Alice Não podia passar em branco Permanes um bolem Então Ela faz misto também Ainda falta oferta Ainda falta oferta Aqui está a Alice Alice Você vai ajudar A Rita Vai Mas é com coisas Mais levinhas Não é com o chive Tá bom Minhas amigas Eu vou preparar aqui Alguma coisinha também Para comer E vou ficar com a parte Da cozinha Tudo É quem vai limpar Seu é Tanto paredes Lâmpadas Tudo o que vocês estão vendo aqui Isso é tudo Para tirar para fora Tudo para limpar Seu garrafo Tudo Aqui A gente distribui o trabalho Eles fazem uma coisa Eles fazem outra Mas colar As mulheres fazem sempre mais E a Rita aqui A gente Vai dar que falar Minhas amigas Como eu disse a vocês Tenho muita coisa Para fazer aqui na cozinha E já comecei A pôr aqui As coisas do mundo Aqui em cima Já está limpo As partilheiros Já estão limpo Já estive a limpar Por trás das estampas Tudo Fica aqui Mais Dá-me mais acesso Aqui quando estou gravando Aqui também já está limpo Vocês podem ver Estive lavando as espirexas Todas Essas tijelas Todas Isto aqui A gente depois Vá ver como é que faz Mas isto já está limpo Porque eu estive limpando Só que fica assim Melhadém Está bom Isto eu ainda não usei Por isso está ainda assim Com o papel Mas está limpo Nunca fiz E aqui Eu tenho Coisas de molho Que eu gosto sempre Uma vez por mais Eu não mostro Mas Eu faço sempre isso Uma vez por mais Aqui tem Água com lexivia Aqui tem Canecas com água Lexivia Ali estão bem Aqui tem Os talheres As coisinhas De fazer comida E outras coisas Que eu tenho para ali Estão para limpar Ou que ali Ainda não foi limpo E aproveitando Tenho aqui A nossa comida 2 Não é Eu tenho aqui Batata nova Batata vermelha nova Que eu coloquei Com água Sal Alho E um bocadinho De carna de pimenta Já há muito 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 tempo A gente não Não come Batata Com carna de pimenta Sabem E apetece Só falta aqui Sabem o que é Minhas amigas É cebola Curtir isto Mas pronto Fica para a próxima Então Essa batata Tinha foi bem Levadinha Foi rachada E agora Está aqui a cozer Para a gente comer Aqui tem Os ovens Com chouriço A cozer E aqui tem Feijão Que eu coloquei De molho Feijão-manteiga Está aqui a cozer E depois Está cozido Em vez de fazer Na frigideira Tem ali os temperos Ok Que é para a gente comer Com batata Tinha Ovens Tem cheiro Isso para quem quiser Enfim Não vai fazer Mais nada A parte Nem carros Nem nada Que as crianças Gostam de tomar Dovo em cozido E hoje está Muito corrido Hoje está tudo A trabalhar O Fernando Está ali ao fim De A trabalhar Que ele vai agora Pintar aquilo ali O senhor José Está ali a mexer Atenta Para começar A pintar ali A casa de banho Ali Vão ver Enfim Está tudo aqui Numa labuta Tudo nas preparações Enfim Vamos dar daqui Um update A vocês Fiquem por aí Até já Minhas amigas A Rita está acabando Aqui o meu quarto De levar a parede Vocês viram Agora Ela com as luvas Está tudo A janela está aberta Ah Estão a ver A janela está aberta E pronto O Fernando Não para de espirrar Já sabem Que aquilo é Da sinosite Da alergia dele Agora também Falta aqui A parede Para passar ali Tem pouco Até É com os produtos Com os produtos Antibolores Enfim Minhas amigas Eu vejo de onde E depois Vou mostrar A vocês Como é Que vai ficando Ah Está bom Pronto Minhas amigas O feijão Quando eu digo Que é feijão Assado na frigideira É assim Ah O mesmo assado A origem De interesse Sabem Ah Ah Quase Queima na panela Sabem É com o feijão Mas bem assadém Cozando no instante O feijão Depois eu mostro Já as casinhas Amanhadas Minhas amigas Assim ficou O nosso almoço De hoje As nossas batatas As nossas batatas regadas Com azeite E vinagre Nosso feijão O cheiro Com os ovos Cebola E tomate Com azeite E limão Também por cima Aqui ficou Aqui ficou as panquecas De ontem Que fiz O crepes Coloquei aqui Umas duas fatias De queijo Que levei ali Ao microondas Está um aspecto Divinal Bem recheadas Uma delícia Pãozinho caseiro Para quem quiser Já estive limpando Aquele porta temperos Ali Já limpei Também isto Tudo aqui por cima Esta parte E o fogão Esta parte aqui Está tudo mesmo Bem limpo Agora eu vou mostrar O que ainda falta Que é O que eu sujei Hoje E o que ainda Tem para levar Ó Temos isto Tudo aqui ó Mas agora O que é que eu vou fazer É ver A gente vai Almoçar E depois Eu vou pegar A frente Nisto Tudo para aqui Para este canto E depois De a gente Almoçar E depois Eu mostro a vocês Como é que ficou O que é que o Senhor Se a gente A gente Neste data Curida Muitos Felicidade Muitos Amos Do vida A gente Que Piste A gente A gente A gente A gente A gente Si No Eu Se Be A gente Pene A gente Pene É Pene Obrigado.